Para quem acha que o ano começa só depois do carnaval, atenção! O desfile das agremiações já tem data marcada em Jacareí. A escola Unidos do Jacarezão, da região norte da cidade, entra na reta final em ritmo acelerado para a organização dos preparativos. Estamos todos no vapor aqui, agora ninguém dorme, tem ansiedade lá em cima, estamos na correria para fazer um grande trabalho para apresentar para a comunidade e para toda a cidade de Jacareí. A vice-campeã do carnaval passado entra em 2024 na avenida com o samba-enredo, Hakuna Matata, um canto de liberdade, e vai expressar em seus versos uma África livre, cheia de herança ancestral. Um samba-enredo alegre, um samba-enredo para cima, vamos estar contando mais uma vez um pouquinho sobre a história da África, uma África alegria, uma África livre, toda aquela magia que a gente espera daquele continente maravilhoso. São mais de 27 anos de história no Parque Meia Lua. A expectativa desse ano é alcançar o tão sonhado título de campeã do carnaval 2024. Já estamos na correria aqui, é sempre aquele frio na barriga, e esse ano vamos para cima, vamos tentar fazer o melhor que nós podemos aqui para chegar lá na avenida e poder concorrer de igual com todas. Para ir atrás desse objetivo, mais de 500 componentes e três grandes alegorias farão parte da história, desfilando pela avenida a força da comunidade. Aqui na nossa comunidade não é diferente, o pessoal fica todo ansioso, esperando chegar esse momento, que é um momento de festa, né? Então está todo mundo aí esperando essa alegria que o Jacarezão vai trazer para a comunidade. Quem quiser participar da festa será recebido de braços abertos pelo Jacarezão. O Unido do Jacarezão é uma escola de comunidade, é uma escola que está aberta para todos, e obviamente que sempre tem espaço para mais um, aqui é igual coração de mãe, é só procurar nosso site, procurar nossas páginas aí, que estão todos convidados a vir participar do desfile com o Jacarezão. Enquanto o desfile não chega, a bateria vai aquecendo o samba, e deixando todos com o refrão na ponta da língua. Festa do povo, com o berço da raça, eu samba, te abraça, a fica livre, explode a emoção, a cuna mata, canta o Jacarezão. Festa do povo Festa da raça, tempestade Festa do povo detacaz